Outro fato muito importante que a gente conversou São sobre as estruturações do forro Poxa, Helena, como é que eu sei qual tipo de estrutura você usa? Se é bidirecional, se é simples, se é aramada Qual tipo? Qual tipo? Vai depender sempre do nível e da complexidade de instalações que você tem no seu teto Quando você tem muita instalação, você não consegue fixar o forro na laje, na estrutura superior E você precisa, porque o forro não flutua Então, quanto mais instalação você estiver passando, menor a quantidade de tirante que você vai ter E o que isso resulta no final das contas? O tipo de estrutura Porque quanto maior o espaçamento do tirante, que é o que suspende o forro Mais resistente tem seu perfil para resistir aquele vão Então, você pode ter, você tem soluções, a maioria das soluções você precisa de uma suspensão na sua estrutura Cada um metro e vinte Mas, às vezes, você não consegue ter, né? Um suporte a cada um metro e vinte Você vai precisar espaçar isso mais Quando você precisar espaçar isso mais, aí sim você vai mudar a sua estrutura Porque se você utilizar soluções complexas, você pode chegar até vãos de três metros Sem nenhum tipo de tirante segurando o seu forro Isso serve para qualquer tipo de estrutura Tanto a removível, quanto a monolítica, quanto a perfurada